Aplausos E quisiera volar Hacia el azul cielo Y coger una estrella Fugar y ponerla En tu pelo Y junto poder caminar Por el firmamento Es hoy la luna detrás Nos vaya siguiendo Ay de la isla Camarón Ay de la isla Camarón Ay de la isla Camarón El mejor del hombre Ay de la isla Camarón El mejor del hombre Ay de la isla Camarón Eu não sei como as tiras que tanto doem Que as palavras são espinas rosas que... Doem Eu não sei como as tiras que tanto doem Eu não sei como as tiras que tanto doem Eu não sei como as tiras que tanto doem Eu não sei como as tiras que tanto doem Eu não sei como as tiras que tanto doem Eu não sei como as tiras que tanto doem Eu não sei como as tiras que tanto doem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL